Marquem, Marquem WF, o brabo de BH Mas esse é o Marquem WF, sucesso com a mulherada É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara na raba, toma tapão Se prepara na raba, toma tapão Se prepara na raba, toma tapão Sem negligência vai, que o pai tá bolado Marquem, Marquem WF, que te bota com pressão Bota, bota com pressão Bota, bota com pressão Se prepara na raba, toma tapão Vai e toma, toma, toma Vai e toma, toma, toma Não vai, não vai, não vai, loira safada e bota jaca Pra tremer, quero ver tu balançando quando o grave bater Toma, 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 vai Toma, 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 toma Nossa canha não tá lendo e sei que vai querer descer Esse beat, esse beat intimado que te faz se engolver Sem negligência vai, que o pai tá bolado Marquem, Marquem WF, que te bota com pressão É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara na raba, toma tapão Sem negligência vai, que o pai tá bolado Marquem, Marquem WF, que te bota com pressão Bota, bota com pressão Bota com pressão Não, vai, não vai, não vai, loira, safada e bota jaque Pra tremer, quero ver tu balançando quando o grave bater Toma, 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 vai Toma, 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 toma Nossa cã e meu talento, esse equipe vai querer descer Esse beat ultimado que te faz se envolver Sem negligência vai, que o pai tá bolado Mark, Mark, WF que te bota com pressão